E na segunda parte deste jornal vamos tentar falar em direto com Odair Santos de São Vicente das instalações da Feira de Cabo Verde para falarmos um pouco sobre as expectativas dos expositores e também da organização sobre esta 25ª edição da Feira Internacional de Cabo Verde que decorre até sábado no Mindelo. Entretanto, Cabo Verde registra hoje 39 casos positivos de Covid-19 em 128 amostras analisadas nos laboratórios do país. 15 dos novos casos foram detectados no Conselho da Praia, 12 em São Vicente. Porto Novo, Mosteiros e Sal tiveram um caso cada. Destaque ainda para 33 recuperados da doença. Com estes novos dados, o país passa a contabilizar 117 doentes em confinamento.